Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo top aqui no Brás, tá? E se eu estou no Brás, é claro que eu vou trazer para vocês mais um contato top e mais um fabricante. Olha que legal, gente, comprar direto de quem fabrica é muito bom, porque você, além de pegar preço legal, você pega variedade e esse fornecedor aqui, além de ter preço e ter variedade, tem o que? Preço muito bom, tá? É um fornecedor que dá para você ganhar dinheiro pra caramba. Eu estou falando de um fornecedor de moda jeans feminina, tá? Loja muito legal, eles trabalham com shorts, com calças, com jaquetas, toda a linha completa. Quando se fala de moda jeans, esse fornecedor é top demais, ok? Então, se você está chegando no meu canal agora, não conhecia ainda, é importante você deixar o like, tá? Deixa o like no vídeo, claro, se inscreve no canal, vem fazer parte aqui da nossa família. Vamos lá, gente, vou começar esse vídeo aí, se prepara, porque é uma dica aí que você vai ganhar muito dinheiro, hein, gente? Eu estou aqui com a Jailma, tudo bom? Oi, tudo bem, tudo bem? Ela já é bastante conhecida no canal, aí vocês conhecem bem a Jailma. Gente, ó, vou dar um exemplo pra vocês, só pra vocês terem uma ideia das vantagens de você comprar desse fornecedor, ó. Aqui são shortinhos, um produto que vende muito bem na Jailma. Muito. Vende demais, tá? E aí, por exemplo, tem shortinhos aqui, qual que é o mais em conta, Jailma? A partir de R$15,99. A partir de R$15,99. Vocês, vamos pegar uma aqui pra mostrar pra eles, só pra eles terem uma ideia. Ó, pra eles terem uma ideia, são vários tons, tá? Ó, R$15,99. Agora vem comigo aqui, Jailma, vamos calcular pra eles verem aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, se você comprar cinco shortinhos desse aqui, ó. 15, 16 vezes 5, R$80. R$80,00, cinco shortinhos desse aí, gente, ó. Certo? Betão, eu quero comprar seis. Calcule aí, adiciona mais um, por favor. Mais 16, R$96,00. R$96,00. Ou seja, você vai comprar seis shortinhos variados aí, né? É a partir de 16, né? Sim, também. Tem outros modelos também, por menos de 100 reais. Seis shortinhos, só pra você ter uma ideia. O mesmo, gente, serve também, Jailma, pra as calças, né? Isso. Queria, vamos mostrar pra eles aqui, só um exemplo, tá? Antes da gente começar a mostrar todas as ofertas pra vocês, ó. Vamos lá, pessoal. Ó, as calças skinny, por exemplo. A mais de conta, quanto tá? R$31,99. R$31,99, certo? Ó, são vários modelos. Você quer comprar, vamos, você vai comprar três calças, né, Jailma? Três calças. Vamos lá. Três vezes trinta e dois, três vezes trinta e dois, noventa e seis reais. Noventa e seis reais. Três calças de qualidade, porque aqui esse fornecedor é fabricante, então tem qualidade e tem variedade, por menos de cem reais. Então, é só uma dica pra vocês. Aqui você vai ganhar dinheiro, certo? E aproveitando, né, Jailma, que nós já estamos aqui nas calças skinny, já vamos mostrar pra eles. Ah, sim, vamos lá. Né? Olha, pode começar. Vamos mostrar as joggers que acabou de chegar, é um modelo que não para na loja, gente, muito, muito, muito. A jogger é o elástico no cós, né, e na barra. Certo, essa aqui é uma coisa diferente, ó, como é este bem. Olha a cola redondada, a costura empina com o look, faz toda a diferença, né, 3% de elastano, top. Na lavagem clara e na lavagem escura também. Olha que linda essa escura, cara, acho lindo esse pão de jeans, cara, muito bonito, né? É o tradicional. Essa é a famosa jogger, então. Isso, a famosa jogger. Certo, a jogger tá 32,99, certo? Vamos para as esquinas aqui, essas aqui tá 31,99, né? Isso, 31,99. É um real a menos, no caso? Um real a menos. Lavagem diferenciada, a famosa manchada, né, que sempre tem na loja, vende muito, o pessoal pede. Olha que linda. Essas são aquelas, a epina bumbum que falam? Epina bumbum. Olha que chique, hein? É uma pala arredondada, ó. Empina bumbum, 3 postura, 3% elastano. O legal que tem opção, botão e zíper, né, ó. Isso. Por exemplo, você quer que o botão, ó, 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 aqui e aqui zíper, né? Isso. Tem alguma com botão forrado? Com botão forrado tem, sim, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. De 34,99, e aqui já é linha premium, já faz 4,99, ó. Ah, da linha premium, né? O pessoal pede muito com esses botões aqui, né? Muito, tá super alta. Muito legal, as coisas são lindas aqui, gente, ó. Todos esses modelos aqui, 31,99, tá? Que é daquele exemplo que a gente deu no começo, né? Aqui também é, aqui já é linha série luxo? Aqui, isso, linha premium. Linha premium, né? Gente, ó, essas aqui são linha premium, elas têm mais elastão, né? Isso. É 3% de elastano. 3% de elastano, cintura alta, tá? O acabamento dela também é diferenciado, ó. Tá, vamos virar uma aqui pra eles virem atrás? Também é empina bumbum? Empina bumbum, fala arredondada, tá? Gente, muito top as calças deles aqui. Eles têm esses preços e essa qualidade porque eles estão, lembrando, fabricantes, tá bom? Tem de sarja, Betão, tem de sarja também, da linha premium, né? É uma compra preta que não pode faltar, né? Olha que linda. Nossa, muito bonito, hein? Também fala arredondada, tá? Elas modelam no corpo, né? Modelam, isso mesmo. Aí você pode estar me perguntando, Betão, eles trabalham com plus size também? Cara, trabalha com preço inacreditável. Vou mostrar pra vocês alguns modelos aí, pra vocês verem a margem de lucros que vocês podem ter aqui na linha plus size deles, gente. É demais mesmo, vamos lá. Ih, vários modelos, né? Sim, bastante, olha que lindo esse. Detalhinha do boto fata. Deixa eu tirar aqui e virar. Pode tirar isso. Gente, ó, 36, olha só como o resto vem. Também empala arredondada, tá? Também empina bumbum, ó, tá vendo que legal? 36... 36,99. 36,99. Essa aqui é 3% de elastano também, né? Isso, 3%. Botão personalizado, costura reforçada. E a numeração? Do 46 ao 54. Do 46 ao 54. E das skinner ali? Do 36 ao 46. Do 36 ao 46. Cara, ó, calça plus size, toda a linha plus size dá pra chegar uma margem de lucro melhor, que é difícil achar, por exemplo, calça jeans assim com qualidade plus size, né? E aqui eu tô te mostrando o fabricante já, hein? Bermudas também tem, ó, aqui ó, plus size também. 31,99 esse modelinho. 31,99, gente. Isso, e tem a preta também, tá? Muito legal, hein? 31,99, certo? Detalhinho da barra, barra dobradinha, colo espiado. Toda trabalhada, né? Detalhinho da moda. Olha essa preta, gente, que linda essa aqui, ó. Essa aqui é a linha pregão também? Essa aqui é a linha tradicional. É a linha tradicional? Essa tá quanto? Essa aqui é 36,99 também. 36,99. Vamos puxar lá pra frente pra gente mostrar o creme. Vou mostrar os detalhes dela. Ó, ó, toda detalhadinha. O vinho pro frontal. Olha o detalhe aqui, da trabalhada aqui. Como chama essa parte aqui? É que aqui... Aqui a calça aqui... É normal. É que parece que ela é um detalhe, né? É. Aí aqui tem o bolso de faca, o bolso de faca, o lixado. Certo. Ó, aqui atrás. Vamos mostrar aqui. Falta a pedra da documento. Essa é quanto mesmo? 31? 36,99. 30, hein? 6. 36,99, tá? Vamos lá. Mais modelos pra vocês. Aqui outra bermuda. 31,99. Gente, bermuda pulsar. Esse direto do fabricante. Por 31,99. Tem que aproveitar pra ganhar dinheiro, hein? Temos a jogger no plus também, tá? Ah, é. Calça jogger plus, ó. Esse modelo vende muito, gente. Calça jogger. Não pode faltar também. É. Quem trabalha com roupa, tem que vender a jogger, né? Sim, sim. Olha que linda. Certo. Essa é quanto? Essa aqui também é o mesmo valor. 36,99. 36,99. Certo? Então já sabe, ó. Linha pulsar. Moda jeans feminina é aqui na Capitã Jeans, hein, gente? Vamos ganhar dinheiro. O legal desse produto, de trabalhar com roupa, que é um produto que vende o ano todo. Então, pessoal, vem comigo. Olha que legal. O tempo mudou, deu uma esfriada aí. E tá todo mundo atrás de jaqueta jeans, certo? Esse fornecedor também trabalha. Aliás, também fabrica a jaqueta jeans, tá? E se eles fabricam, eles têm preço. Separamos aqui alguns modelos, né, Jayuma? Pra mostrar pra vocês. Gente, aqui, ó. Separamos quatro modelos, né, Jayuma? Isso. Quatro modelos. Quatro modelos pra vocês verem aqui como elas são lindas. E olha a margem de lucro que você vai ter em cima, tá? Esse modelo aqui, qual que é a diferença desse pra esse aqui, Jayuma? Esse aqui é básico e esse aqui é trabalhadinho. Ah, ele é trabalhadinho. Esse aqui é o básico, certo? Linda jaqueta. Quanto não tá caro desse modelo? 44,99. Os dois modelos? Isso. 44,99. Uma jaqueta pra você vender aí por 80, 70 reais rápido, tá? Aqui é mais dois modelos. Isso aqui é um pouquinho mais trabalhado, né? Sim, mais trabalhadinho. No 100%, tá? É 100% algodão. 100% algodão. Constrói. Botão forrado. Aí tem na lavagem média e na lavagem clara. Certo. Essa aqui quanto? É o mesmo preço as duas, né? Isso, 54,99. 54,99. Então, jaqueta jeans. Direto do fabricante. Você também vai poder comprar. E agora, jaqueta, vamos pra qual? Ó, quero mostrar também essa aqui, que é a Capitan Premium. Modelinhos novos que chegaram. Nossa, que linda, hein? Elas são bem mais altas. Nossa, que toque. Ela fica acima do umbigo. Ah, tá, é mais alta. Isso, bem mais alta. É Capitan Premium, tá? Uhum. Costura reforçada. Também, pinta bombom. Ó, que linda. Se ajusta super bem o corpo, tá? Ó, esse jeans aqui. Esse no tom mais escuro, com botão forrado. Mais escuro, botão forrado, isso. E a faixa de preço delas, quanto? 35,99. 35 reais a linha Premium, galera. Fala a verdade, hein? Dá ou não dá pra ganhar dinheiro nesse fornecedor aqui? Por isso que é legal você comprar direto do fabricante. Porque aí você vai conseguir preço legal. E a sua margem de lucro vai aumentar pra caramba, certo? E também as calças Mon. As famosas Mon aqui, ó. Tem várias aqui, né? Muitos. Muitos modelinhos hoje. Todos os modelos novos, tá? Pense no modelo que vende pra caramba. Essas calças Mon aqui, tá? Tá começando agora, tá procurando o modelo, tá na dúvida? Ó, investe aqui, né, Zayama? Isso. Venda garantida, tá? Isso mesmo. Olha que modelinho bonitinho. Esse aqui, Stroy, elástico na barra. Elástico na barra, olha que legal. Certo? Tem a lavagem clara, Stroy também, barra dobrada. Barra dobrada. Olha que lindo, ó. Essa aqui é a Jogger. Lindo. Jogger 100%, tá? 100% algodão. Bacana, ele tem Jogger Mon também, né? 100% também, isso. Aí tem elástico, uma coisa de barra. Elas são 100% algodão, é isso? 100% algodão, isso. Bacana. Aí tem basiquinha, brisa básica. A faixa de preço é... A faixa de 40... A Jogger, né? 41,99. E a Moon, 44,99. Essas aqui nessa faixa também? Isso. Bem legal. Tem aquelas, é... A famosa Wide Leg. Wide Leg. É isso, até enrolei a língua, não consegui falar. Olha que lindo. Bolso, tá? Tecido 12UZ, que é aquele tecido pesado, sabe? Bacana. 12UZ. A numeração delas é igual às delas das Jogger? Isso, 36 ao 46, duas de cada. Do 36 ao 46. Eu tenho básica, tenho clara, rabadinha. Todas com bolsa, tá? Uhum. Olha esse modelo que lindo. Botão forrado também, rasinho no gineiro. Certo. Cintura alta também, tá? Bacana. Então essas são as Wide Legs, né? Isso, Wide Legs, 59,99. 59,99. Isso foi a pergunta o preço já, certo? Beleza. Grades também com 12 peças. Gente, agora vamos para os shortinhos aqui, que eu fiz a maior propaganda no começo do vídeo, né? Vamos lá para vocês terem uma ideia de como são lindos, são bem variados, ó. Olha que shortinho lindo. Esse é a linha premium? Esse aí é a linha premium. Lindo, hein? Vamos começar com a linha, com a linha, como chama a outra? A tradicional. A tradicional, depois a gente vai para a linha premium. Vamos fazer um suspense aí. Esse aqui, ó, é o modelinho da linha tradicional, que eu tinha se mostrado no começo do vídeo. Esse aqui é R$16,00, né? R$16,00, isso. Certo. Aí eu tenho outros modelinhos aqui, ó. Esse também R$16,00. Caramba, gente. Esse é 100% algodão. Que lindo, 100% algodão. R$16,00. Barato ou não? Fala a verdade aí. Shortinho desse aqui dá para revender aí, no mínimo, com R$50,00, hein? Ah, sim. Mais 100% em cima. Mais 100%, aí, uns 300% em cima. Esse aqui é a linha premium? Esse é a linha premium. Nossa, muito lindo, hein, gente? Lembra que também tem uma promoção, tá? Também na promoção. De 32,00, tá com 10% de desconto, fica R$28,80. R$28,80. Olha que barato, todo trabalhadinho. Olha o detalhe do zíper aqui, que valoriza a bermuda. Os shortinhos. Tá lindo. Linda, linda essa bermuda. R$28,90? R$28,80. R$28,80. Isso. Tem saia também? Tem saia também. Eu tenho saia também, inclusive, da promoção, tá? Saia de 16,00 também tem? Isso, 16,00. Olha esse modelinho, com recorte. Que toque. E jeans tem de 16,00 também? Não, jeans hoje eu tenho da linha premium. Da linha premium. Vamos mostrar pra eles, então? Vamos lá. Olha esse modelinho, ele também tá com 10%, de R$28,80. R$28,80 também. E a numeração da saia, como funciona? A mesma na calça, de 36,00 a 46,00, duas por tamanho. Que legal. As bermudas da mesma coisa? A mesma coisa, né? Que legal, Caetano, essa aqui é a linha premium, né? Isso. Aí tem um espacinho pedal, pra quem não gosta dos espacinhos. Ah, esse é um pouquinho mais comprido, né? Isso. Hum, é, fala que é o ciclista que o pessoal fala, né? É, ciclista, pedal. Legal, legal. Esses aqui estão quanto? É a partir de R$26,00. A partir de R$26,00. Olha que preço, bonita essa aqui. Cara, esse fornecedor é sensacional. É uma das lojas de moda jeans, menina, que eu mais gosto de gravar. Que eles têm preço, têm qualidade e outra coisa, né? O atendimento deles é muito bom, gente. Eles procuram realmente atender vocês o mais rápido possível. E como que é feito o envio aqui? Enviemos por transportadora, ônibus de discussão aqui na região do Brás e Correios. Beleza, então. Aí lembrando que a partir de uma grade, a gente já tá enviando. Pessoal, então é isso, ó. Caipitã jeans, é isso mesmo, né? Isso, caipitã jeans. Caipitã jeans, né? Vamos lá. Caipitã. É caipitã, né? Ca, caipitã. Caipitã. Ah, eu pensei que era caipitã. Vamos lá. Pessoal, então é isso, ó. Caipitã jeans aí. Quer comprar barato direto do fabricante? É aqui, né? Nós já ama. É aqui mesmo. Obrigado pela atenção aí. Obrigado. E até o próximo vídeo, tá? Até. Valeu, gente. Até a próxima.